O Centro de Vivência da Ilum Escola de Ciência foi erguido em um local privilegiado do campus do CNPEN, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Com um projeto arquitetônico integrador, o novo espaço cria um ambiente de troca de conhecimento teórico e prático entre os estudantes e pesquisadores. O novo local conta com salas de estudos, centro acadêmico, biblioteca, auditório e espaços de encontro, além de ter uma ligação direta ao Laboratório Nacional de Lusincronton, que abriga o Sirius, o primeiro acelerador de partículas brasileiro. Esse espaço é um desejo que nós temos há quase três anos, que é a maior interação e integração junto aos pesquisadores do CNPEN. Então, este ano, nós estamos formando a primeira turma e eles executam o trabalho final aqui e tem aulas de tópicos avançados aqui. Esses meninos vão ficar convivendo com os pesquisadores nesse ambiente acolhedor, que é esse espaço. A Ilum, ela ganha desde quando você melhora a formação dos seus alunos, quem está ganhando é a nossa proposta da Ilum. Então, é nesse sentido, nós temos a formação deles, que é a coisa mais importante para a gente, e quanto mais interagirem nos laboratórios, frequentarem os laboratórios, que é uma coisa muito pouco hoje realizada nas universidades, aqui não, aqui ele vive nos laboratórios e tem as partes teóricas, então aqui a integração realmente desses meninos. Um dos pilares da Ilum é a multidisciplinaridade, é os alunos trabalharem para resolver problemas sem pensar nas matérias específicas, se é física, se é química, se é biologia, e sim pensar de forma integrada na solução desses problemas. E essa é uma visão que a gente busca trazer para o CNPEN como um todo, que é a integração entre todas as suas unidades e as suas competências para buscar resolver problemas importantes do país. Então, essa centralidade e essa visão de integração, elas trazem mensagens, além de ser um espaço bonito, um espaço importante para ser usado, ele traz uma mensagem muito bacana dentro dessa cultura e visão do CNPEN. A iniciativa visa fortalecer os laços entre estudantes e pesquisadores que estão à frente de importantes projetos de inovação, como é o caso da Eduarda, aluna de bacharelado em Ciência e Tecnologia da Ilum, que vai se formar ainda neste ano. Essa estrutura aqui do Centro de Vivência é muito boa para a gente desenvolver as nossas habilidades, estudar, porque aqui tem um grande espaço presente com a natureza, então a gente tem muita árvore aqui, plantas e uma grande iluminação. Isso é muito importante para a gente, no outro prédio isso não é tão presente, esse aqui é muito presente, além de que aqui a gente tem contato com todos os pesquisadores do próprio CNPEN. Então é um local, mais uma vez, um local importante de integração com a própria comunidade científica como um todo, fortalecendo essa área de inovação que Campinas é um polo muito importante no Brasil.